Uma dúvida comum para muita gente. A senhora sabe qual é a diferença de presbitério e altar? Não. Presbitério, eu não sei. Presbitério é aquele local onde os ministros, os leitores vão participar da celebração. O altar é a mesa, onde acontece a celebração. Antigamente não podia pisar lá embaixo, só os padres. Porém chama presbitério, onde ficam os padres. Mas com as renovações do concílio, ou seja, todos são chamados a estar ali próximo da mesa, da celebração. Espaço que deve ser cuidado e respeitado por todos que fazem parte da igreja. Por isso, a Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou a restauração de um dos presbitérios mais antigos da capital, o do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, Nossa Senhora da Boa Viagem. É um monumento religioso mais importante de Belo Horizonte, porque é do início das origens da capital mineira. Em 1922 foi inaugurada uma parte do monumento que estava pronta. E essa parte é exatamente essa que a gente restaurou hoje, que é o presbitério. Durante o processo, algumas surpresas. A igreja que estava em um tom único, na verdade ela tinha cores. Então os relevos são, a gente achou tons de amarelo ocre, um barrado em marmorizado, esverdeado. Então enriqueceu muito o monumento, o retorno dessas cores, que são as cores mais antigas da época da construção da igreja. E os belo-horizontinos vão poder conferir de perto o resultado desse trabalho tão delicado e importante já nos próximos dias, durante as celebrações de Nossa Senhora da Boa Viagem, que traz uma programação especial para festejar o Dia da Mãe de BH. A festa pela Padroeira de Belo Horizonte começa na manhã do dia 4 de agosto, próximo domingo, com a Caminhada com Maria. Os peregrinos participam da missa de envio às 7 da manhã, na Catedral da Boa Viagem, e seguem em Romaria durante todo o dia, por paróquias da capital. A missa do arcebispo Dom Valmor, com a apresentação do novo presbitério, será às 6 da noite. A chegada dos Romeiros será às 7 e meia da noite, também no Santuário de Adoração Perpétua. A partir da terça-feira, 6 de agosto, até o dia 14, haverá novena pela intenção de Nossa Senhora da Boa Viagem, também no Santuário. A festa pelo Dia da Padroeira será no dia 15 de agosto, com programação a partir das 7 da manhã. Às 4 e meia da tarde, os fiéis se concentram para a procissão na Rua Curitiba, esquina com a Avenida Afonso Pena, com a Reza do Terço. A saída será às 5 da tarde, com a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. A procissão luminosa segue até o Santuário de Adoração Perpétua, onde as celebrações se encerram com missa do arcebispo Dom Valmor, às 6 da noite, na praça.